Nós entendemos que pode ser difícil para vocês entender como podem acolher a consciência de unidade e amor incondicional e ainda ter suas próprias preferências pessoais pelas energias que vocês desejam que os envolvam. Ter uma preferência não tem que significar que vocês estão abandonando ou dispensando outros. Vocês podem honrar a divindade dos outros como sendo uma parte necessária do todo e ainda se envolverem com aqueles que melhor ressoam com vocês. Na verdade, essas coleções de energias semelhantes podem somar incalculavelmente a beleza e sabor do todo. Vamos dar um exemplo. Um arco-íris, em sua totalidade, é uma imagem incrível e edificante. Mas o que o torna tão lindo é a reunião de energias semelhantes, cada coleção de cor adicionando sua essência exclusiva ao todo. Vocês entendem? Está maravilhosamente em ordem vocês honrarem sua beleza exclusiva e se cercarem com outros que ressoam e esperam essa beleza de volta para você. Agindo assim, vocês tanto honram a si, como ao todo. Arcanjo Gabriel